Fala aí minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal, agora vamos falar da música Plock Plock Nela que está estourada na voz da banda Turma da Pisadinha Vamos falar algumas curiosidades que está rolando sobre essa música Wesley Safadão colocou ela no repertório lá no show que ele fez em Cancun, no México e Xande Avião também está trabalhando a música em algumas plataformas digitais Mas como assim? De quem é a música? Vem entender este caso Mas onde é o assunto? Gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sino porque assim você vai ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal Vale a pena lembrar que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de Avni Vini e Matheus Fernandes uma curiosidade sobre a música Coração Cachorro que supostamente aí você não sabia caso você não viu esse vídeo, vou deixar o link aqui em cima nesse card para você clicar e ir lá, dar aquela velha conferida porque eu vi isso está muito interessante com certeza você vai gostar demais Pois é rapaziada, hoje vamos falar da música Plock Plock Nela essa faixa que está estourada aí nas plataformas digitais principalmente lá no Instagram e no TikTok aqui no YouTube a faixa consta aí com milhares de visualizações e viralizou mais precisamente através de memes daí algumas pessoas criticam a música viralizou como meme, não vai pra canto nenhum e tal velho, mas se o destino quis que a música viralizasse dessa forma quem somos nós para falar alguma coisa essa música já existia eu mesmo particularmente já ouvi ela algumas vezes na voz de alguns cantores porém eu não me recordava antes cara, quem é esse cantor? Porém eu já ouvi mas na banda Turma da Pisadinha ela ganhou outra roupagem uma roupagem muito simples, porém objetiva onde agradou 90% do público que gosta desse estilo de música dessa pisadinha hoje aí que está estourada e que todos nós aqui do canal Emerson Isley acredito que 70% das pessoas aqui gostam bastante mas enfim, eu vou mostrar um trechinho dessa música aqui com a Turma da Pisadinha para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre essa música porque está rolando várias curiosidades sobre ela Pois é rapaziada, para vocês que não sabem a Turma da Pisadinha é lá da cidade de Barbalha no Ceará e o cantor tem apenas 15 anos de idade talvez aí essa seja a grande curiosidade que muitas pessoas querem saber porque assim, ele é muito novo as pessoas me mandam mensagem lá no Instagram eu sei ele tem quantos anos, tem 11, tem 12, tem 13, tem 15, tem quantos então ele tem apenas 15 anos de idade ou seja, ele é muito novo porém o sucesso dele já é gigantesco E aí, ele botou no repertório dele sobre esse sabadão, essa música vai estourar, caralho se você não sabia ou você já sabia Turma da Pisadinha, ele faz parte ali da Camarote Show não sei o que a Camarote faz ali com o Wesley Safadão se alguém souber isso, vou deixar aqui nos comentários não sei se vende show ou seja, estão ali praticamente na mesma empresa e aí o Wesley Safadão colocou a faixa no seu repertório como eu falei anteriormente e ajudou muito ele ajudou porque lhe deu grande notoriedade no mercado logo após aí Safadão voltar do evento que ele fez lá no México as pessoas no outro dia já estava todo mundo compartilhando a faixa ó, turma da Pisadinha, estourou, estourou e hoje ele aí é um dos caras mais tocados aí nas plataformas digitais como eu falei pra vocês anteriormente daí também teve outro cantor que agora gravou essa música inclusive está trabalhando ela em algumas plataformas digitais como sua música YouTube e Instagram que é Xande Avião inclusive, recentemente ele postou um vídeo cantando essa música lá no seu Instagram que eu vou mostrar aqui agora pra vocês Pois é rapaziada e daí ficou essa dúvida no ar na cabeça das pessoas porque algumas pessoas não sabem de quem é a música se é de Xande Avião se é de Turma da Pisadinha ou se é de Wesley Safadão e se eu te falar agora nesse vídeo que essa música não é de nenhum dos três cantores porém, Turma da Pisadinha se saiu na frente as pessoas gostaram mais da versão dele até porque os cantores que estão regravando ela estão regravando em cima da versão da banda mas enfim, o que poucas pessoas sabem é que essa música é da banda Nego Já Nego Já que está estourada aí nas plataformas digitais principalmente lá no TikTok com inúmeras músicas e uma das que estourou foi a música Cabaré Bom Dia e Reloginho Reloginho agora está estourado inclusive ela estava em alta aí no YouTube Nego Já gravou essa música se eu não me engano bem agora foi há sete a oito meses atrás porém a música não ganhou grandes proporções na voz dele eu vou deixar um trechinho aqui a música na voz de Nego Já Pois é rapaziada na época eu me lembro que eu ouvia bastante essa música na voz de Nego Já porém, como as coisas estão atualizando muito rapidamente as músicas vão passando que a gente não vai nem percebendo, né velho então assim eu falei cara, eu já ouvi essa música eu entrei em contato com o Turma da Pisadinha pra saber e ela falou não, essa música é de Nego Já porém, nós temos a autorização pra utilizar ela até porque eu acho que Nego Já fez o certo em fazer isso cara, porque a música está estourada lá com o moleque infelizmente a música logo quando ele gravou na primeira versão as pessoas não curtiram muito mas aí recompensou com outras músicas como eu citei pra vocês anteriormente e aí rapaziada agora que vem a grande sacada dessa música agora que a música é hit, velho eu vou falar pra vocês se você não ouviu essa música vá ouvir porque merece demais a música assim, a música é muito engraçada pra você ouvir naquele churrasquinho pra fazer aquela dancinha enfim Nego Já eu entrei em contato com o Nego Já também, até agradecer a ele aí ele me falou que essa música como eu falei pra vocês eles gravaram a música primeiro é a composição deles lá se eu não me engano é de Gabriel com o Nego Já porém o que acontece é que como a música estourou com o Turma da Pisadinha a galera da Camarote lá entrou em contato com ele pra pedir a liberação então eles fizeram ali um acordo em que Nego Já vai gravar um feat com o Turma da Pisadinha nessa música se eu não me engano aí vai vir um videoclipe então acho que vai beneficiar os dois cantores e aí Emerson como é que Xande Avião entra nessa história segundo informações que nós obtivemos aqui do canal Xande Avião entrou nessa música da seguinte forma ele entrou em contato lá com a equipe de Nego Já pra pedir pra colocar a música no repertório e eles claro foram lá e nem uma liberação eles meio que liberaram só pra ele gravar no repertório ao vivo e trabalhar em algumas plataformas digitais como sua música e YouTube mas não pra subir para o Spotify foi isso aí que o nosso canal ficou sabendo sobre a música e Wesley Safadão colocou no repertório porque Turma da Pisadinha faz parte ali da Camarote Show e aí gente essa foi a curiosidade sobre essa música aí vocês que queriam saber caso vocês quiserem que eu traga um vídeo mais explicado falando sobre a banda da Turma da Pisadinha quem é o cantor da onde ele é se passou dificuldades etc é só você deixar aqui nos comentários que eu posso estar trazendo aí nos próximos dias mas no demais é isso aí que eu resolvi trazer pra vocês falando sobre a música Plock Plock Nela eu espero que vocês tenham gostado bom gente esse foi o vídeo de hoje muito obrigado por assistir até aqui eu espero vocês no próximo um abraço até qualquer momento não se esqueça de assistir esses vídeos que tá aparecendo aqui tamo junto rapaziada